Olá, o universo da moda está no ar! Já faz tempo que o crochê ganhou as ruas e a moda, mas agora as peças estão mais sofisticadas e com status de exclusividade. No programa de hoje você confere o crochê que invadiu o guarda-roupa de festa. Mas antes vamos falar de uma das tendências mais curiosas que apareceu nas últimas semanas de moda, o norme-core ou a moda normal. Quando as semanas de moda acabam, as tendências começam a aparecer e em 2015 a vez é do norme-core. Quem vai me explicar que tendência é essa é a Camila Rocha, que é consultora de estilo. Camila, para a gente começar, o que é o norme-core? O norme-core foi um nome cunhado por dois escritórios de tendência que pesquisam tendências. Um escritório brasileiro que chama Box 1824 e um escritório americano que chama Keyhole. Os dois juntos fizeram uma pesquisa e identificaram esse movimento que eles deram o nome de norme-core. É um movimento das pessoas começarem a ser mais normais. Então seria o normal no centro, norme-core. Tem o aspecto de vestir, tem o aspecto de consumir, o aspecto de se expressar. Então falando mais do aspecto de se vestir, seria se vestir mais com aquilo que é mais popular, com aquilo que todo mundo está usando e buscar mais se integrar com as pessoas e não se diferenciar. Porque nos últimos anos, na última década, a gente tem visto as pessoas muito querendo se diferenciar, usando roupas muito malucas, muito cheias de informação, elas acabaram se isolando, porque você fica tão diferente que as outras pessoas não se identificam com você. E agora a gente está vendo uma tendência das pessoas quererem parecer umas com as outras, usarem o que é popular, usarem códigos que se identifiquem, se conectem. E isso se transmite pela roupa também, porque as roupas transmitem mensagens, elas te colocam na sociedade, é a primeira coisa que as pessoas veem quando olham para você. As roupas são incríveis, a gente adora, mas a gente tem que fazer uso delas para mostrar quem a gente é. No Brasil tem algum estilista que se encaixa no estilo normcore ou ainda não? Entre os estilistas brasileiros, eu acho que a Uiclo faz um trabalho que é bem minimalista, de uma forma mais a valorizar o corte, o tecido, o caimento. Na última temporada, quase todos os estilistas tiveram um toque de normcore, assim. E se você quiser achar uma coisa que seja mais do normcore, mais evidente, é procurar marcas que sejam mais minimalistas e que valorizem mais o conforto e tenham mais tecidos naturais, algodão, moletom, linho, seda. Em relação a sapato, Birkenstock, que é um tipo de sandália com fivelas, que também foi muito popular nos anos 90. E tênis, né? Que é uma coisa super confortável, descontraída e que une todo mundo, todo mundo usa tênis. Em relação a cores, são as cores mais neutras, né? Então, por exemplo, um begezinho, o cinza mescla, que é muito usado em malharia, preto, branco, variações de branco e bege, caque, azul marinho, que são as cores neutras, né? Mais básicas e que todas podem ser combinadas entre si. Eu preciso, então, ter mais estilo para segurar essa tendência. É isso. O Normicor, na verdade, não é só minimalista. Uma marca que há algumas temporadas já é uma marca internacional. Ela não é minimalista, é bem exuberante, mas que está usando coisas bem populares nas peças é a Moschino. Então, a Moschino fez coleção da Barbie, agora fez uma coleção do Luna e Tunis, que é do Pernalonga, dos personagens que a gente conhece do mundo infantil. A gente tem visto vários lados e várias marcas diferentes, assim, com estilos diferentes, trazendo mensagens do que é popular, do que é normal, do que todo mundo conhece. Camila, quando a gente fala de Normicor, é normal. Só que o normal, às vezes, é muito mais difícil do que você se enfeitar totalmente e ir para uma personalidade que não é muito a sua, né? Acho que são peças básicas e que daí você pode, inclusive, usar em diferentes ocasiões. Então, isso é bacana também. Então, por exemplo, um vestido que seja preto, uma cor neutra e numa modelagem camisetão, né? Que ele é mais reto e de manguinha. Você pode usar com uma sandália baixa e usar para programas mais informais. Ou você pode colocar um salto e, de repente, um colar ou um brinco. Colocar acessórios que deixem ele com uma cara mais de arrumadinho, mais de festa e pode usar em outras situações. Ou então, uma calça jeans. Se você colocar com uma camisa mais arrumadinha, de seda, você pode usar, de repente, no trabalho. Se você trabalha com uma coisa mais criativa, que permite uma roupa mais casual, você vai estar arrumada, apropriada ainda, com roupas adequadas. Ou você também pode usar no dia a dia, no fim de semana, inclusive com a mesma camisa de seda. Você, de repente, muda só o sapato e já está bacana. Dá para montar um look com shorts. Como é que a gente resolve? Aqui a gente usou um short que já é mais formal. Ele tem um corte mais formal, um tecido também mais leve, com uma camisa. E aí a gente deu um toque de colocar uma gravatinha para ele ficar um pouco mais andrógeno. Mas esse mesmo short, você pode colocar uma camiseta e já dar uma outra cara para ele. Ou essa camisa, você pode usar com short jeans, que também você já dá um outro look. Esse aqui é aquele look que todo mundo tem no guarda-roupa. É só abrir a porta, né? Sim. Todo mundo tem alguma calça preta, mais sequinha, mais básica. E essa calça preta dá para você montar uma infinidade de produções. Aqui a gente colocou de um jeito mais casual e de um jeito mais normal dentro do normcore. Todo mundo pode usar com uma camiseta estampadinha, uma regatinha. Ou se quiser dar mais uma graça para o look, amarrar uma camisa xadrez. Camisa xadrez, aliás, é uma coisa bem icônica brasileira. Porque no Brasil, se você vê alguém de camisa xadrez, você não sabe se a pessoa é roqueiro, se é sertanejo, se é playboy. Pode ser tudo isso. Então é super normcore, porque é popular e todo mundo usa e é legal. Camila, depois da tua aula sobre esse normcore, eu me sinto exatamente assim. Eu nunca mergulho no guarda-roupa de qualquer jeito. Não é para mergulhar de qualquer jeito. Tem que ter um requinte também. Pode ter? Sim, com certeza. O mais importante é a pessoa pensar nela mesma, pensar no que ela gosta, né? Porque o autoconhecimento é tudo na vida. E expressar isso na roupa. E é divertido brincar com as roupas. E ser normal é legal sim, sabe? Você não tem que ser super diferente, se montar inteiro para ser bacana. Você pode ser mais básico, se esse for o seu estilo. E deixar a pessoa que está dentro da roupa aparecer mais, né? Camila, adorei o nosso papo. Obrigado. Ah, eu também adorei. Obrigada pela oportunidade. 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 Obrigado.